Boa noite pessoal, sejam bem-vindos ao canal Iniciantes no Trader Estamos aí fazendo mais um vídeo para dar aquela dica especial para vocês Quero convidar todos para que se inscrevam aí no canal E quero agradecer aqueles que já estão inscritos Pessoal, dá um like para o canal crescer, para chegar a mais pessoas E vocês receberem novos conteúdos aí do canal, beleza? Pessoal, quero convidar vocês também para fazer parte do meu grupo do Facebook Chamado Mercado Financeiro Traders em Ação Lá, a partir das 9 da manhã, você vai ver vários profissionais do mercado financeiro Fazendo suas operações ao vivo E é importante pessoal, porque ali nós aprendemos bastante coisas Muita coisa mesmo com esse pessoal, beleza? Então manda sua solicitação lá E lá também nós temos a parte de arquivos que tem vários Vários e-books e livros falando sobre o mercado financeiro Que vai ser muito rico para o seu conhecimento, beleza? E hoje pessoal, eu quero dar aquela dica para vocês E nós vamos falar de um erro Que eu já cometi várias vezes No início, muitas vezes mesmo Porque nós recebemos algumas informações desses canais Inclusive no meu canal mesmo Falando de figuras, de candle de força Das médias móveis E aí nós acabamos confundindo as informações E aí nós pegamos, por exemplo, uma figura Em uma localização errada E achamos que ali pode haver uma oportunidade de compra ou de venda E aí vem a decepção pessoal Por exemplo, você compra e o mercado não continua Por quê? Porque é a localização que está se formando essa figura Ou essa estratégia que você está vendo ali Mas ela está no local errado E acaba dando errado Como eu vou mostrar para vocês aqui Nesse gráfico, tá bom? Vai ser coisa rápida E no final do vídeo eu quero oferecer para vocês Um conteúdo riquíssimo Ok pessoal? Então, deixa eu começar aqui para vocês Primeiramente Olha só A importância de você traçar Os topos e os fundos dos dias anteriores Então eu quero dizer para você pessoal Que aqui é um gap Nós chamamos de gap Tá vendo esse espaço aqui? A abertura do mercado aqui embaixo E esse espaço aqui do fechamento do dia anterior É chamado gap Então a primeira informação é O mercado Ele está Se desenhando para o fechamento desse gap Que é o que geralmente acontece Na abertura do mercado Se ele abre num gap de baixo Provavelmente ele vai subir para fechar esse gap E aí pessoal E aí pessoal Dá licença um pouquinho E aí Geralmente quando ele fecha o gap Ele não dá continuidade Acontece? Acontece O mercado pode ter uma volatilidade grande Uma força dos compradores muito forte E pode fechar o gap e continuar Outra informação importante aqui nesse cenário pessoal Esse traçado Ele está traçando um topo do dia anterior Ok? Onde está A hora que eu iniciar o mercado Vocês vão ver A importância Desse traçado de topos e fundos E o fechamento de gap Ok? Vou para o mercado para rolar aqui E vocês vão ver Eu vou fazer uma compra Vou deixar pregoada a minha compra aqui Tá? Apregoada a minha compra Por quê? Quando Você olhando aqui Você vai ver Que o mercado tem um fundo E está provavelmente montando Uma estrutura de alta Que é isso aqui Isso aqui se chama Estrutura de alta Tá? Então ele está se formando Uma estrutura de alta Tá? Então quando você vê O mercado abriu em gap de baixa O mercado Formou um fundo Fez uma estrutura de alta Fez um candle de força O que que você vai Deduzir pessoal? Que esse mercado vai subir E vai lá para cima E você vai fazer os seus 200 pontos tranquilo Só que não pessoal Não se esqueça Que é um fechamento de gap E um topo E uma área de resistência Então Não Esse mercado Ele não É Ele não Não te dá uma firmeza Uma certeza De que esse mercado Vai subir Mesmo com essas informações Fundo E estrutura de alta Com candle de força Ele está localizado Essas informações É uma informação De uma operação De compra Esse mercado Vai subir Porém Ele está se formando Em um local Completamente duvidoso Então pessoal É isso que vocês tem que prestar atenção Tá bom? Vou colocar para rolar aqui E vocês vão ver O que vai acontecer com esse mercado Tá? Eu vou tirar um pouquinho aqui É Vou baixar aqui Para que vocês Eu acho que vocês nem viram né pessoal Olha só Aqui É um topo Do dia anterior E aqui É o fechamento de gap Eu acredito que vocês Não estavam vendo aqui Né? Quando eu falei do topo Aqui O meu Meu quadradinho Estava aqui na Na frente Então ele está fazendo Aqui Um fechamento de gap E um nível de resistência E um topo Do dia anterior Então esse mercado Ele está Causando dúvida Se ele realmente Vai subir Ou se ele vai descer Então vocês vão ver O que acontece Ó Ele pegou Aqui a nossa compra E você vai falar Vou puxar 200 pontos Puxou 200 pontos aqui Para mim está bom Ok? Aí você vai colocar aqui ó O seu stop Abaixo do candle Tá? Olha só O que vai acontecer Pessoal Olha só Como Você precisa estudar Precisa Ter atenção Para que você Não cometa esse erro Da forma que eu cometi Ok? No início Eu fazia muito isso Eu olhava uma estrutura De alta Eu olhava um candle De força Porém Toda essa Informação Ela estava em uma Um local É Duvidoso Do gráfico Então Você vendo Isso daqui Você vai falar O mercado vai subir Mas Existe um outro porém Como que ele vai subir Se ele está fechando O gap E um nível De resistência Que é um fundo Aqui Que eu mostrei Para vocês Né pessoal Ó Do dia anterior Que é esse daqui Ó Tá Se não existisse Essas duas Esses dois itens Pessoal Com certeza Eu compraria Tranquilamente E teria certeza Que eu poderia Ganhar meus 200 pontos Aqui Mas olha só O que acontece Com o mercado Pessoal Ele acabou De estopar A gente Tá bom Então quer dizer Você fez uma Operação E ficou negativo 58 reais Porque ele Vamos dizer Que o mercado Te ludibriou Com essas informações Ele abriu Um gap de baixa Fez um fundo Tá Logo em seguida Um candle de força Foi formando Uma estrutura De alta Já veio Um outro candle De força Uma confirmação Aqui nesse candle Ok Que você comprou Logo após Esse candle Que é o que nós fazemos Porém Ele tinha duas Uma localização Duvidosa Numa área De resistência Nenhum topo Do dia anterior E um fechamento De gap Por isso Ele não deu Continuidade Na subida E te deixou Negativo 58 reais Pessoal Deixa eu Passar pra vocês Uma informação Eu quero oferecer Pra vocês Tá Uma mentoria Uma mentoria Uma mentoria Pessoal Que vai dar Acesso Pra vocês De Um segredo De uma estratégia Chamada Sniper Do Thomas Castro Tá Ele vai te dar Um curso Um curso de super Sub-operações Receita de bolo E chá do dia Que a receita de bolo E chá do dia É feito No mini índice O mini dólar Como você Como você deve Operar em ações Como você deve Operar em opções E tem o Youtuber Milionário Ok Tudo isso aqui Pessoal Deixa eu tirar Deixa eu tirar aqui Um Meu rosto Aqui Pra que vocês Tenham Uma visibilidade Melhor Vou passar aqui Pra vocês Ó E todo esse material Pessoal Ele Tá dentro De uma biblioteca Ok Tá disponível Nessa biblioteca E você pode assinar É como se fosse um Um É chamado de Thomas Flix Uma Netflix Você pode assinar Por um mês Dois meses Três meses Quatro meses Até que você Se sinta seguro Tá Vou pôr aqui Pra vocês Até que você Se sinta seguro Pra começar a andar Com suas próprias Pernas No mercado financeiro Você pessoal Colocando aqui O seu e-mail Vou deixar um link Aqui na descrição Do vídeo E vocês vão acessar Esse site aqui Você colocando Aqui o seu e-mail Você vai receber Um material lá No seu e-mail Que as suas primeiras Aulas Sobre day trade E opções São inteiramente Gratuitos Ok Você pode assinar O Thomas Flix Que vai te dar Todas essas opções De curso Tá bom Com ele Acompanhando Pra que você Tenha certeza Dos seus ganhos Pessoal R$349 Você pode tirar Em uma operação Tá Isso porque Eu já fiz No meu canal mesmo Tem vários vídeos Fazendo E muito mais Do que esses valores Em uma operação Então O seu retorno É muito rápido Você pode também Fazer uma mentoria Você só não vai ter Aqui Neste caso aqui A sub-operação Mas você vai ter O sniper Vai ter o receita de bolo Vai ter o chá do dia Ações Opções E o youtuber Milionário Tá bom E vai ter também Todas as lives E os bônus Esse acesso É vitalício Você paga R$1499,50 E vai ter Esse acesso É vitalício Ou você pode Optar Por pagar Mensal E usar Um mês Dois meses Três meses Quatro meses Da maneira Que você Achar melhor Ou pode fazer Individualmente Somente O curso De sub-operações Por R$699,50 Tá bom O youtuber Milionário Você vai pagar R$99 E você vai ter Toda a trajetória Do Thomas Castro Tá No youtube De passo a passo Tá bom E também O acesso É vitalício Pessoal É importante Que vocês Tenham É Aqui tem outras Opções de curso Também É o mesmo curso Porém Né É de formas Diferentes Tá bom Então fica aí O conteúdo Pra vocês Eu tô aqui Pra oferecer Mesmo Porque Esse curso Ele vai te dar Rentabilidade Essa Mentoria Você vai ser Acompanhado Pra que você Não venha Cometer Erros Tá bom E é importante Pessoal No meu Canal Tem vários Vídeos Falando De corretora Falando De plataforma Pra que você Tenha ótimos Conhecimentos Principalmente Na plataforma Pra que você Não cometa Erros Juntamente Com essa Mentoria Pessoal Você vai Arrebentar Tá bom Fica aí Então a dica Da semana E fica aí Também O conteúdo Muito rico Pra quem Tá iniciando No mercado Beleza Vou deixar Na descrição Do vídeo E vai ficar Bem fácil De você Entrar nesse Site Tá bom Não esqueça Que você Colocando Do seu e-mail Você já recebe Um material Totalmente Gratuito Para ter As primeiras Aulas De day trader E opções Beleza Pessoal Muito obrigado A todos Compartilhe o vídeo Dá um like Zinho aí Pessoal Pra ajudar O canal E eu espero Que todos Vocês Tenham uma semana Muito abençoada Uma semana Que provavelmente Não vai ser fácil Com essa fase Vermelha Né pessoal Porém O mercado Financeiro Não É Será afetado De maneira Que Venha ser Volátil Você pode Ganhar Do mesmo Jeito Você pode Lucrar Lucrar Da mesma Forma E com A mentoria Pode ter Certeza Pessoal Esse valor Você Vai ter Um retorno Muito rápido Fique com Deus Uma ótima Semana Muito obrigado A todos E até mais